Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais uma vez aqui Todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá, Jesus virá mais uma vez aqui Todos juntos em um só louvor, cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor Amém